Boas malte bem vindos a mais um vídeo de Super Pack 2 dos torres do minecraft do regresso do minecraft do rei. Ora bem, de última vez eu não estava exatamente aqui e eu acho que este fato ainda não era o do man of steel. Eu tenho quase certeza que o fato que estava aqui era do super homem mesmo, o original. Mas o que aconteceu foi que eu tinha gravado um episódio a seguir só que aos 8 ou 9 minutos de vídeo eu comecei a achar que o vídeo estava cocó em tubo apagueio porque é isso que eu faço, eu sou assim, eu sou desse tipo de artistas. Imaginem que um artista está a pintar um quadro, é um artista desses, porque existem imensos tipos de artistas, ok malte? Eu ouvi dizer que isto está a meter-vos muita impressão, portanto vai ficar aqui. Ok, mas como eu estava a dizer, um artista está a pintar um quadro e faz tipo uma obra prima do caraças mas depois há uma parte qualquer que não gosta muito e então pega e rasga aquilo tudo e começa de novo. Basicamente sou eu assim com os vídeos, o que é uma coisa fantástica e ao mesmo tempo se calhar que não é muito boa. Mas pronto, ora bem, o que é que eu fiz, eu mudei o fato, ou isto já, ou acho que já tinha feito isto. Se calhar eu já tinha feito isto. Houve um comment que disse para eu mostrar os poderes que este fato tem mas tipo tem os mesmos e também um outro comment a dizer para eu meter tipo give qualquer coisa para a minha cabeça ser desesperado. como é que é tipo give... 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 f... f... eu não sei, já me lembro. Eu podia ver os comments da revenda assim mas não me apetece, é de muito trabalho. Ok, ora bem, neste episódio eu gostava de fazer mais coisas do Iron Man e eu tenho... Quantos Iron Man é que é preciso? Ah vai que... Eu preciso de muito Titanium. Ah... Hulk Buster... Ah... É muito Titanium mesmo que é preciso para fazer o Iron Man. Ah... Mete impressão. Ok, não é assim que se escreve Iron Man, é assim tem... O que é isto? Iron Man's Mark 1. E isto é o... Ok, qual é a diferença? Quer dizer, eu lembro isto aqui no filme, eu lembro de ver o filme e este... Uh, mas eu consigo fazer este ou não? Deixa eu ver... Ah, este não deve ser preciso eletrónica? Ah não, este aqui eu consigo fazer, se calhar podíamos fazer o Mark 1, não? Ah, podemos tentar fazer este, quer dizer, este aqui não vai... Eu quero é usar o mesmo original, tipo o fato do Iron Man pelo qual todos vocês conhecem, não é? A maior parte das pessoas conhecem. Ah... Quero pô-lo aqui, não é? Não quero... Não quero... Que seja... Não quero pôr o incom... Aquele primeiro protótipo que ele fez no primeiro filme... Spoilers! É... Mas este aqui eu já posso fazer e gostava de fazer um fato, não é? Portanto, porque não, não é? Vamos fazer um fato, não é? Se precisarmos de Titanium que eu tenho imenso... E... Uh... Arc Reactor! Oh, não! Preciso de Vibranium! Me choca! Quanto Vibranium é que eu tenho, malta? Vamos ver na minha base temporária de 75 episódios... Tenho... Uh... 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 Calma, não lagues Minecraft, a sério! Não sejas assim, estás a ser rido! Tenho... Uh... 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 Oh... Ah não! Treze! Treze! Malta! Treze! Malta! Então eu posso fazer assim... Pumas! Temos um Vibranium Core! Ok! Hum... E depois preciso de rodeá-lo com... Titanium! E fazemos o... Coisa! Pumas! Já está! Arc Reactor! Ok! Portanto, como é que se faz? Uh! Eu vou precisar de imenso Iron! Mas... Eu tenho imenso Iron! Portanto LOL! É na boa! Certo, certo! Uh... Uou! Onde é que pensava que tinha mais Iron? Porquê que... Será que eu não ando a apanhar o Iron? Eu sou um bocado otário! Eu não sou... Pois é! Eu não ando a apanhar o Iron! E penso que tenho imenso Iron! E depois não tenho imenso Iron! Porque não ando a apanhar nenhum! Uou! Eu sou... Às vezes eu sou parvo! Proalmente! Malta! Digam-me! A sério! Sejam ou não! Acham que eu sou parvo! A sério! É que eu tipo... Eu tenho pensado em ir ao médico e tudo sobre isso! Porque... Hum... Apá! Tenho medo! Tenho medo que as pessoas achem que eu seja parvo! E tenho razão! Não é mais esse! O meu medo é que as pessoas tenham razão! Não é? Porque eu sei que as pessoas acham que eu sou parvo! Mas será que sou mesmo? Ou será que são vocês que são parvas? E haviam um tipo de... Parar de ofender os meus sentimentos! Ok? Ok! Ah! Vou fazer calças! Ah! Não sei se vocês viram o vídeo do Ultradcore! Mas é por isso que estou a falar um bocadinho mais baixo! Se eu bom ver o vídeo do Ultradcore assim... Sempre ganho mais dinheiro! Psss! Não! Podem ver! Não precisam de ver, malta! Eu digo-vos! Eu estou a falar mais baixo porque... A minha mãe... Pronto! Está no hospital e... Não está aqui! Está a minha avó! E então o meu irmão Simão não adormece com a minha avó! Então tive que ser eu adormecido! E deu muito trabalho e eu tenho medo de acordá-lo! Portanto pum! Mas não é? Quando o trabalho é nosso nós temos outro tipo de respeito! Percebem lol! Outro... Não é bem respeito não! Eu não desrespeitava a minha mãe quando era ela adormecido! Não me interessa! Vocês percebem certo? Ah! Vamos ver como é que é este fato! Todo XPTO! Deixa eu ver! Oh! Wow! Ah! Ok! Estava a me ter impressão! Deixa eu ver! Oh! Para! Ok! Ok! Espera aí! Vamos por um F5! Ah! Sim! Ora bem! Exato! Não podemos andar assim com um F5! O que é que isto... Oh! Oh! Ele não voa! Oh! Ele não voa malta! Deixa eu ver o que é que isto dá! Slowness 2! Sou mais lento! Isso não faz sentido! Quer dizer faz faz! Que é tipo um fato gigante não é? Jambus! Fire resistance 4! Strength 4! Ai! Isto é... Deixa eu ver como é que é assim! Wow! Isto é uma da fish man! Exato! Pronto isto! Que laga por todos os lados! Não é laga! É tipo breca por todos os lados! Deve ser por causa do Raze Minimap! Mas não tenho nem a certeza! Que eu lembro-me... Eu sei que o fato do Iron Man é tipo muito mais XPTO mesmo! Tipo o fato... O Mark 2! Eu não sei se chama mais! Isto é o Mark 1 e o outro é o Mark 2! Eu não sei! Ok! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Iron Man! Eu sou muito mais dado a heróis da Marvel! Aliás a DC Comics! Se fosse da Marvel realmente podia dar-me com uma... Com uma... Ok! Ora bem! Este fato vai ficar tipo... Eu não sei! Eu não sei o que fazer com este fato! Mas eu queria fazê-lo! Agora! Outra coisa que eu queria fazer era isto! Vocês disseram-me realmente para pôr o vaso só e tipo tirar a dirt! E é verdade! Realmente assim a flor fica aqui! Muito mais giro! Não é? E não ocupa tanto espaço! E pronto! E está aqui uma flor muito delicada! E este bloco de dirt! Pode ir colocar aí! Pronto! Ok! Ok! Já estamos fixos! Estamos porreiros! Já fizemos um bocadinho do Iron Man e agora vou-me ajeitar aqui na cadeira! Portanto! Aguentem comigo! Oh my god! Ok! Ok! Vamos guardar as coisas que eu não preciso! No meu... Aqui não! Primeiro vamos dormir! Vamos dormir! Head is not the valid number! Por alguma razão ler aquilo fez-me lembrar aquela música do... Green is not the creative color! Vocês não sabem qual é essa música? Pesquisem! Green is not the creative color! E vamos ver! É um bocadinho marado! Mas é muito engraçado! Também! É marado e engraçado! Haha! Lol! Peraí! Eu tenho 47 blocos de gum! Eu já fiz o Hulk! Malta! Digam-me! Já fiz o Hulk! Eu acho que ainda não fiz o Hulk! Vamos fazer o Hulk! Vamos fazer o Hulk! Vamos fazer o Hulk! Preciso de leather! Oh! Aposto que era isso que eu estava a fazer da última vez! A apanhar a leather! Oh não! Uhum! Estava a apanhar a leather da última vez! Pois! Ah! Eu quero fazer! Oh! Da última vez! Não! Na vossa! No vídeo que eu apaguei! Eu quero! Oh! Eu preciso! 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 Leather! Andava à procura de vacas! Pois! Oh! E fiz isto de Kryptonite! Eu não sei se fiz isso convosco! Oh! F**k! Preciso! Perderam imensas que! Realmente já fiz isso! Quase a certeza que fiz isso no primeiro episódio em que tive uma Humala de Sérdia! Eu tenho quase a certeza que assim! Ok! Ora bem! Ahn! Precisamos de vacas! Isto é um porco! Não serve para vaca! Peço-me se desculpe o porco! Ok! Ok! Gosto-me! Vocês são muito compreensíveis porcos! Eu não! Ah! Quem é que disse isso? Foste tu? Não, ok. Eu gosto de falar com os animais de Minecraft. Já tinha saudade de falar com os animais de Minecraft. Tu também sou. Ok, obrigado. Que fofo. Vamos então procurar vacas, malta. Vamos procurar vacas, malta. Não vacas. Vocês têm apesar de subir no Facebook há muito. Ok, malta. Mas não é esse tipo de vacas. Também são. Tenho a certeza que também são muito vacas. Mas é mais o animal mesmo. E agora vocês podem dizer, mas também são animais, lol. Mas não. Mesmo o animal é doméstico. Sim, mas vacas não são selvagens. Se bem que tenho a certeza que existem vacas selvagens. Será que sim? Eu não me faço a mínima ideia. Eu não percebo nada viva. Eu sei que há gatos. Pronto, é só isso. Eu sei que há gatos. X-Silver Games X 2014. Podem anotar. Podem twittar-me se quiserem. O meu twitter está na descrição. Podem seguir-me também. Se quiserem podem deixar o like no vídeo. Podem deixar o like na minha página de Facebook. Já agora podem. Eu aproveito e faço publicidade vergonhosa aqui neste vídeo por alguma razão. Eu não sei bem porquê. Ok, eu quero vacas. Mais uma vez não desse tipo. Ok? Eu não preciso mesmo de vacas desse tipo. Mas a sério vacas. Não porcos. Ok, Silver. Vocês porcos têm vozes um bocado estranhas. Não sei o que foi. As vacas é que têm vozes. Não é Silver. Estúpido mesmo. Ah, então. Porco. Mas não é o porco da tua prima. Estúpido. Ah! Eu por acaso disfarcei. Por acaso nasci na parte da prima. Pronto. Tudo bem. Não faz mal. Eu passei à frente. Pá, pronto. Às vezes também podes insultar umas pessoas da família. Não. Pá. Mas quando me chamas a mim estúpido. Mal. Mas o que é isto? Ridículo. Não. Ok. Se fosse possível a darem vacas para eu parar de encher chouriços. Eu vou falar com os meus animais no Minecraft. Oh, não. Minecraft brecou. Não. Minecraft. Não brecou. Minecraft. Aguenta Minecraft. Fuck. Não. Não. Minecraft. Não. Não. Ah, não. Está a não responder. Ok. Desbrecou. Desbrecou aliás. O Minecraft às vezes brecou. Sabem como é que é. Ok. Claramente não há vacas. Posso ir aí. Ah! Estúpido. Porquê que eu ainda não fui aqui? Aqui há imensas vacas. Aposto. Olha para isto. Aposto que é leather for days. Oh, não. Esta não dropou leather. E vocês dropam leather? Yup. Yup. Dropem leather. Sim, senhor. Muito bem. 13 leather já. Ora bem. Eu preciso de que é 23. Eu não sei. Acho que eu tinha 23 só. Portanto. Para fazer uma armadura de leather completa. Já. É só preciso basicamente fazer uma armadura de leather completa. E depois. Pum. Mas já está. É só rodeá-los de... Gamma Block Radiation. Não é? Acho que é assim que chama. Block of Gamma Radiation. Não é Gamma Block Radiation. É Block of Gamma Radiation. É Block of Gamma Radiation. Que é diferente. Para quem não sabia. Era para isto. Tem várias vacas aqui. Eu devia tipo procriar estas vacas em vez de ser as outras. Já. Se calhar. Eu tinha. Já. Elas fazem spawn. Era fixe se fizessem spawn. Porque eu vou matar imensas agora. Ah. Mas eu consigo procurá-las. Ok. Já temos 33. Já é mais do que suficiente. Mas é voltar à nossa base temporária. E vamos fazer o fato do Hulk. Ok. Portanto. Eu preciso de assim. 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 E assim. Pronto. E assim fazemos já isto. Ok. E é um truque que eu aprendi. Já não me lembro onde. Também não me interessa muito. Lol. Estou a brincar. Interessa-me sim. Muito. Interessa-me imenso. Mal. Mas que é isto? Botas do Hulk. E calças do Hulk. Que aparentemente são verdes as calças do Hulk. Que eu me lembro. Não são verdes. São calções e são roxos. E por acaso dá para ver ali um bocadinho de roxo. É verdade. Mas. Ok. Fica mesmo roxo. Pronto. Vocês já sabem quais são os poderes do Hulk. Porque nós já usamos o fato. Não usamos o fato completo. Mas usámos o suficiente para ter os poderes todos. Portanto. Não preciso de mostrar. Se bem que. Ah. Opá. Só mesmo naquela. Estamos a mostrar os fatos todos. E estamos. Vamos. Vamos mostrar o Hulk. Portanto. O Hulk anda assim super rápido. Dá gandas saldo. Olha para isto. É pá. Fantástico. Curto bem usar o Hulk. Por acaso. E é bem forte. Tem strength. Este strength é tipo acima do 4. Portanto. É tipo super mesmo. Gandab esta. Agora. Uma coisa que eu gostava de fazer. O que é acima deste superhero completamente. Pá. Que existe. Isto nem é um superhero. É um deus. Tipo. O Thor. É espetacular. Porquê que ainda não encontrei coisas. Damascus. Quem é o Damascus. Dizer. Ah. Preciso de UroBlock. Ah. Eu acho que nunca encontrei isto. UroIngot. Malta. E será que o UroIngot. Ei. Eu acho que já minei o suficiente. Quer dizer. Já vamos na parte 42. Exato. 42. Como é que eu ainda não encontrei o Uro. Será que também está bugado. É como o Rubi. Hum. Isto é bom. Porque assim eu posso ir aos sites. E fazermos o Hulk. Porque o Hulk tem tipo o Thor. Tem o. Ah. Mjolnir. Acho que é. Exatamente. E o Mjolnir é tipo. Vejam. Mais 52 ataque damage. Oh my god. É muito forte mesmo. E eu preciso de UroBlocks. Lá está. Preciso de imensos UroBlocks. E assim não dá. Como é que faço o Emmerhilt. Ok. Isto é fácil. Eu preciso de UroBlock. E não encontro UroBlock em lado nenhum. Portanto se calhar. Aliás no UroBlock também não vou encontrar. Mas UroIngot. Eu não vou encontrar nunca posto. Fuck. Ok. O Deadpool está aqui. Eu posso meter o Hulk tipo aqui. Aqui podiam estar os Avengers. Não. Aqui deste lado. Os Avengers. Portanto o Hulk pode ficar aqui. Não interessa. Sim. Ok. Temos ali o Hulk. Fantástico. O Deadpool. Ah. Sei lá. O Deadpool é tipo super herói. É tipo anti herói tecnicamente. Porque é tipo meio vilão meio herói. Ainda não percebi bem como é que é o Deadpool. Eu sei que joguei. Engasguei-me também. Também sei que me engasguei. Ainda não consegui desengasgar-me. Ok. Mas sei que joguei o jogo de Deadpool e tipo. Eu não percebi bem se ele é um herói. Se ele é tipo um vilão. Ah. Vilão não é muito. Ele não faz coisas más. Mas também faz coisas muito boas. Portanto. É um bocado confuso. Ora bem. Vamos em 3 minutos de vídeo. E eu já enchi todos os chouriços que tinha. Eu ia dizer cheirices. Mas não faz sentido. Porque chouriços é com o iu. Quem criou a palavra chouriços decidiu que fosse o iu. Por acaso quem é que faz as palavras em português? Quem é? Quem é que decide? Quem é que decidiu a certa altura que chouriço seria escrito com o u e não com e i? Cheirices. Como eu ia dizer há bocado. Porquê que eu não tenho direito malta? Porquê que eu não tenho direito de dizer as palavras mal. Mas elas estarem certas porque eu as disse? Porquê é que deu direito à pessoa de decidir essa pessoa específica? Eu tenho certeza que foi só uma pessoa. De certeza que não foi tipo um comitê gigante. Ou seja o que for. Eu não faço a mínima ideia por acaso. Quem é que inventou o mundo? Ok. Isso eu sei. Sendo que eu acredito em Deus. Pronto. Mas. Para quem não acredita. Quem é que inventou o mundo? Estou a brincar. Porquê que eu vou estar agora a entrar nesta cena? Agora vamos criar grande discussão nos comments. Dizer uou. Ateus. E religiosos. E tipo eu. Saltou a jogar Minecraft. Maldacalis. Quem é que criou o Minecraft? Ok. Isso. Isso é bastante básico. Foi o notch. Mas mesmo assim não é? No fundo. No fundo. Quem é que inventou a cena das links? Quem é que pegou? Não é? E tipo agora português é assim. Escreve-se chouriço com o u. Porquê que eu não tenho. Ah. Porquê que eu estou. Não sei se repararam. Mas isto tudo foram mais 2 minutos ou 3 de encher chouriço. É. Portanto. Ah pá. Obrigado. Não me agradeço a mim. Agradeço a minha mãe por me ter criado. E por ter feito-me tão espetacular. E porquê que aquele sítio está explodido? Eu não sei. Porque está explodido certo? Exato. E eu não sei porque. Tu encontrava vários assim. Sítios assim explosivos. Explodidos. Está difícil falar também. Já é tipo 1h15 da manhã. E é de um gado descansado. E sabes um dia muito difícil. Tenho muitos desgastantes estes dias ultimamente. Muitos desgastantes. É tipo eu recuperar de umas 2 de barriga enormes. A minha mãe a dar à luz. E pfff. Ah. O meu braço direito tem tipo muito trabalho. O alto a brincar e eu não uso direito. Quando me toco. Indecentemente não venho. Ora bem. Muito obrigado por ter visto então este vídeo. Eu não sei porque é que estou a explorar este deserto. Aparentemente lembrem-me de explorar este deserto. Eu por acaso gostava de encontrar aquela vila gigante. Que encontrei naquela vez. Naquele episódio. Que vocês provavelmente viram naquele dia. A não ser que este seja o primeiro episódio de Silvopec que vocês estão a ver. Neste caso. Olá. Bem-vindos. Se inscreveu-se. Eu prometo que estes vídeos serão muito melhores do que este. No próximo. Amanhã. Mas a sério. Eu quero ter visto então este vídeo. Não se esqueça de deixar o comento. Like. Subscribe. E tenho a certeza que amanhã os vídeos já serão melhores. Porque estes dois foram horríveis. Eu sei. Ok. Tchau.